Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 5 de dezembro de 1941. Neste dia, o couraçado USS Arizona chegava ao porto de Peer Harbor e era ancorado na ilha Ford. No seu interior, 1.512 marinheiros e oficiais iniciavam trabalhos de manutenção na gigantesca embarcação. Apenas dois dias depois, no dia 7 de dezembro de 1941, entre as 8 e as 8 e 6 da manhã, o USS Arizona seria atingido por 5 bombas lançadas por bombardeiros japoneses durante o ataque à Peer Harbor. A última bomba atravessou o seu deck e alojou-se diretamente no depósito de munições do navio. Segundos depois, detonaria numa explosão cataclísmica. 1.177 marinheiros e oficiais foram mortos na explosão. Os destroços do USS Arizona foram convertidos num memorial, tendo sido elevado em 1989 a ponto de referência histórico nacional nos Estados Unidos. Trata-se de um local de reverência e reflexão, sendo ainda o local de repouso para centenas de marinheiros. Ao longo das décadas seguintes, conforme os sobreviventes da explosão iam falecendo, criou-se o hábito das suas cinzas serem depositadas em arcas no interior da estrutura naufragada do navio, para que assim pudessem descansar ao lado dos seus antigos companheiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho